Todos os colegas aqui da Rádio Novos Louros. Você chegou aqui meio esbaforido, assim? A gente veio de Japeri correndo. Ah, correndo? Quer a pé mesmo? Lítero, quase, quase. Eu subi a escada correndo, então já está valendo o que veio correndo. A gente teve um encontro muito legal com o CEAN, o Centro Especializado de Apoio à Mulher lá em Japeri, que foi nessa reunião de manhã e viemos aqui na rádio. A gente queria chegar antes do horário para a gente dar o nosso pequeno recado nesse espaço maravilhoso que você dá para a gente. Estamos esperando, a gente tinha combinado, a gente estava esperando. E sobre a cidade, a gente queria remeter para duas agendas que têm a ver com a cidade de Queimados. Uma delas está confirmada, Ismael, no dia 30 de abril, a partir das 14 horas, vamos fazer uma audiência pública na Câmara de Vereadores aqui, na semana de valorização. Perdão, 30 de abril não, gente. 30 de março, 30 de abril é dia da Baixada. Uma audiência pública que fala sobre políticas de prevenção da violência, de políticas de valorização da vida, nós encaminhamos isso para a Câmara, e faz parte das atividades em memória aos 16 anos da Chacilha da Baixada, que é uma coisa que a gente acompanha, Ismael, há tanto tempo, gente nossa daqui de Queimados, Nova Iguaçu, perderam seus parentes. Então, vão, na verdade, acontecer três coisas relacionadas aos 16 anos da Chacilha. Primeiro, na Câmara de Queimados, nós vamos fazer a audiência pública, que a gente vai expor alguns dados sobre a rede da cidade de Queimados e da região da Baixada. Em seguida, vai estar a participação da NEM, que é uma Silvana, que perdeu o irmão da Chacilha. Sim, eu conheço bastante. Claro que a gente conhece a Silvana, as pessoas são pessoas nossas, Ismael, você sabe, a gente está nessa há muito tempo. E o representante dos familiares, quanto a essa restrição, a transmissão da audiência vai ser prioritariamente online. Então, vamos fazer essa audiência, a participação da NEM, vamos expor alguns dados e fazer algumas propostas, inclusive, que a gente espera que essa audiência pública seja encaminhada, algumas coisinhas para o Poder Público Local, algumas propostas para o Poder Público Local, de programas de redução da violência. Eu acho que o papel da gente, quanto ao movimento social, quanto a pessoas que têm relação com o Poder Público, é estar propondo e debatendo daqui para frente. No dia 31 de março, conversamos em uma reunião online com a Luciane Silva, com a pessoa da Diocese do Novo Iguaçu, com outras mães de vítimas da violência mais até recente da Baixada Fluminense. Conversamos na segunda-feira. nós vamos fazer uma caminhada virtual. Na verdade, nós vamos fazer o mesmo percurso. Como é que é uma caminhada virtual? É, essa pergunta que eu ia fazer. Não haveria caminhada. Tradicionalmente, o que os familiares fazem? Se concentram na Via Dutra, na altura do Barra Esplanada, saem caminhando, param no ponto onde as pessoas foram alvejadas e fazem homenagem a cada pessoa que perdeu a sua vida naquele local. Isso é feito há 16 anos. Então, com as restrições, não ia acontecer. Então, a gente propôs o seguinte. A gente vai se concentrar no mesmo local, vai entrar em dois, três carros, e vai parar nos locais e vai fazer a mesma homenagem. Um número reduzido de pessoas. Isso vai estar sendo transmitido online o tempo inteiro, não só pelo canal da Concausa, mas todas as pessoas e movimentos que estiverem lá. Se associarem, né? Se associarem. E mais importante até do que estar presente lá, nesse momento que a gente não deve juntar tanta gente assim, é as pessoas, nesse momento, estarem compartilhando, dividindo essa caminhada. Quem quiser ajudar de maneira muito efetiva, muito legal, é nesse momento estar naquele, passando pelo WhatsApp, o link, estar passando no Facebook, vai se transmitindo pelo Facebook, compartilhando os grupos do Facebook, que é a maneira que você tem de ajudar essas pessoas, de contribuir nessa luta. Vamos fazer essa caminhada no dia 31 de manhã e a Ney, a Silvana, ela ia praticamente assim. Adriano, nem se eu esteja sozinho, eu vou estar lá na praça, fazendo homenagem, segurando o banner do meu irmão, fazendo homenagem. E a gente conversou... Na praça de queimar? Na praça de queimar, na praça de Conceição. Na praça de Conceição. Aí eu falei, não, não, vamos conversar com as pessoas, então a gente vai botar uma barraquinha ali, não vai juntar muita gente, e a gente vai estar junto com a Silvana ali, fazendo esse ato simbólico. A gente pretende, em certa hora, acender 30 velas pelas pessoas que foram vitimadas, uma coisa simbólica mesmo. Pra não deixar passar a tira. Não, eram 29? Não, eram 29, foram 30 alvejados. O senhor Crandivaldo, que sobreviveu, são 30 pessoas que foram diretamente... São 30 famílias, na verdade, que foram diretamente impactadas por essa violência. Então, são três atividades. A audiência pública em Queimados, a caminhada em Nova Iguaçu, e o ato que a gente vai estar com os familiares aqui em Queimados fazendo isso. E desculpe o meio delicadeiro, que eu cheguei realmente desbaforido. A gente está aqui com o Tauan, que é nosso colega da Concausa. Na sequência, eles queriam te comentar. Mil desculpas. Apresentar o povo aí, né? Mil desculpas. Mil desculpas aos colegas da Concausa. Estava com a Manoeli aqui também, que estava com a gente na atividade lá. Estão ativos na linha de frente da Concausa, nessa retomada que a gente está tendo. E que, graças a Deus, está indo muito bem. A gente tem se religado a muita gente boa, sabe? Está voltando a andar às cidades todas. Então, tem muita gente boa, apesar dessas dificuldades do momento difícil que a gente tem, tem muita gente fazendo coisa boa na nossa Baixada Fluminense. Ainda bem, né? Isso aí é que nos dá ainda... A experiência continua dando, né? É, exatamente isso aí, cara. Pois é, esse, então, é o Adriano Dias, da Concausa, né? Uma ONG... Há quantos anos vocês estão no ar aí? E da maneira que a gente atua hoje, desde 2007, para falar a verdade. É, da maneira que... Elas se vão 13 anos. É, da maneira que a gente atua hoje. Mas, assim, Rimael, a gente é fruto das nossas vivências, né? Isso se remete a bem antes. Mas a maneira que a gente atua em ponto com causa é desde 2007. Esse conceito de cultura e direitos, de foco na Baixada Fluminense, de tentar articular redes, se contribuir com os colegas dos movimentos, é 13 anos, né? 13 anos. 13 anos, peraí. Eu fiz só uma continha básica aqui, 21 anos, 7, 13 e tal. É, é por aí. Mas é isso, Adriano, é um prazer te receber aqui, né? Eu espero que você tenha bastante sucesso aí nessa audiência pública, né? Não, audiência pública. Sim, audiência pública. Audiência pública virtual. Sim. Nós vamos ver se também podemos conversar o horário mesmo, mas eu não tentei com detalhes. Vai ser 14 horas. 14 horas. É, 13, 14, 13, deve ser 14 horas. Então, vamos transmitir. Sim. Pelo Cidadania Ativa, pelo Portal B, vamos transmitir. Ismael, assim, desculpe, mas a gente já passou por várias audiências públicas. A intenção da gente é começar a propor e não cobrar, mas insistir em certos mecanismos de política pública que já existem e foram testados. Os municípios foram argumentados, não tem recurso, não tem... Com um pouco de boa vontade, com um pouco de empenho, de compromisso público, com os recursos que existem hoje no equipamento, nas áreas de assistência, de educação, você pode elaborar uma política mais específica de prevenção da violência, principalmente valorizando o nosso pessoal. A estratégia principal dessas políticas que nós vamos propor é de valorizar as pessoas da cidade. Como é que se traduz isso na prática? Políticas intersetoriais. Você, por exemplo, você dá cara e nome e voz para determinados segmentos que envolvem vários setores de políticas públicas. Então, por exemplo, você faz um traçado para a juventude. Legal, nós temos problemas hoje que não existe mais na Política Nacional de Juventude. Até existe mais, enfim. Você pode associar isso às políticas, programas que já existem na área de assistência à educação e cultura, que utilizados juntos podem servir como um mecanismo de promoção dessa juventude para que ela não seja tão vítima e tão perpetradora das violências. Então, a grosso modo dizendo, a gente acredita, por exemplo, que os colégios e as guardas municipais têm um papel primordial de atuar dessa forma, não na repressão. A gente não quer política de segurança na repressão, a gente quer política de segurança na promoção. Então, por exemplo, está associado dentro dos colégios um exemplo que a gente vai falar na audiência de maneira mais detalhada, porque aqui eu acho que está muito superficial. Digamos que cada colégio se torne um ponto de luz e que receba, além da parte da educação, um complemento com a guarda municipal. Quem mais tem guarda municipal? Sim. Embora pequena, tem apenas 13 membros. É, mas a importância do simbolismo dessa guarda, porque há pouco tempo, há pouco tempo, em 2016, eu fui dar uma palestra lá em Nova Iguaçu, no colégio, e eu vi uma criança de 9, 10 anos, meu filho, chamando um policial de verme, um policial militar de verme. O que não era uma cultura na nossa região, você sabe melhor do que eu isso. Nós sempre tivemos problemas aqui, mas essa cultura de violência, de identificar o agente do policial como um, com essa referência negativa, é uma cultura de territórios controlados pelo tráfico décadas atrás na cidade do Rio de Janeiro. Então, essa cultura vem para cá. Eu me preocupo da sua arma. É a cultura que se vem junto, porque aí cria essa dinâmica de violência tanto da população como policial e vice-versa. Legitima também o mal policial. Colocou a policial como vilão. É, e ele sendo vilão, ele vai se tornar vilão. Você facilita para o policial, que é vilão, a ser vilão, como o caso de São José já sendo abaixado, não generalizando as polícias. Então, por exemplo, se a gente consegue botar os guardas municipais como essa referência de autoridade positiva que se impõe quanto autoridade, mas também reconhece o valor do aluno, é uma maneira de criar uma dinâmica que não vai ser simples, não vai ser rápido, mas pode ser construída. Isso sendo alicerçado pela visibilidade que a cultura pode dar, a visibilidade que a comunicação e a cultura podem dar, alicerçado pelo mérito reconhecido da prática do esporte, das pequenas conquistas do esporte, mas aquele olhar também do outro. Então, existe uma série de mecanismos entendendo que isso tem que ser construído com a população, com cada bairro, não é nem uma cidade, cada bairro das cidades tem suas características. A ideia da gente é propor uma política sistêmica que envolva os colégios, por exemplo, com esses pontos de luz, associadas à área de segurança com o suporte da assistência social nos conflitos e a promoção da cultura e do esporte para dar visibilidade a essa mulher cara, porque a garotada hoje, hoje não, parece que é um papo de velho que não fala o garotador, eu não, a portada de juventude ela é vista, ela é vista, é vista pela, oi, pelo que eu ostento, pelo bem material, pelas suas virtudes, que são difíceis às vezes de ter essas virtudes, serem reconhecidas, é o cara que estuda, é o cara que está na igreja, é o cara que está no centro de, no terreiro, que tem virtudes, que produz coisas, que é alguém na sociedade, no sentido de estar participando de algo, nas suas virtudes, ah, o cara é referenciado por isso, ou pela violência e pela sexualidade, pela violência feminina e pela sexualidade, e às vezes para o estetar o consumo, utilizam a violência, a sexualidade para o estetar o consumo, então a gente tem três situações aí que a gente precisa de duas, já são pontos negativos, a violência se retroalimentando com a questão da visibilidade, da ostentação, a sexualidade precoce, entre outros debates que a gente quer fazer, então acho que a gente tem que pegar e focar nas virtudes, dos nossos mais jovens, não que os mais velhos também não precisam de essa visibilidade, mas a desconstrução da violência, ela está no vestimento da garotada, a gente sabe, a gente não, todo mundo sabe disso, não é novidade. Querido, muito obrigado pela sua participação, agora são os horas e 54 minutinhos, estamos chegando ao final do nosso programa, vou pedir a Stephanie que bote aquela música que a gente combinou para acabar o programa de hoje, nem Stephanie, pois é, e agradecer também a visita do Tauã e da Emanuele, bem-vindos aqui à nossa casa, voltem sempre, o microfone está aí para a disposição, não é isso? Queridinha, estamos indo, né? Estamos indo, Ismael Lopes, lembrando que o Festival de Gastro...